Imperdível! Gente Carioca! E Gente Carioca já aqui, começando esse grande programa. Lembrando, sempre sexta pra sábado, meia-noite, sextas-feiras. TVC Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Esse é meu Rio! E Gente Carioca hoje invadindo aqui, o Cariocando. Uma festa sensacional. Um momento muito especial de Selma Rio hoje. É verdade, Cida. É um programa de variedade, mostrando tudo que há de melhor no Rio de Janeiro. Fernando, você sabia que você hoje vai receber um prêmio aqui, representando o programa Gente Carioca, né? Bom, nós três vamos receber, e a equipe toda, o Gil também. É isso mesmo, é verdade. O Rio de Janeiro é uma coisa, é uma descoberta. E estamos aqui, né? Esse é pra gente Carioca. Mas é de coração. A Eliana é querida. Cida Moraes em Tel Aviv, gente. Canal 6 da NET, de sexta pra sábado, meia-noite. Esse é meu Rio! Um escândalo, um sucesso. Porque ser mulher é muito fácil pra quem já é. Mas pra quem nasce pra ser João, é um sacrifício e a transformação. É um dos festivais mais importantes que o Rio já fez. É, a gente carioca tá aqui, visitando as rochas, rocha micrá. E a Eliana faz o mesmo, vem com a gente. Daquelas pedras pra lá, nós temos a fronteira de Israel com o Líbano. Gente carioca sempre chegando a todos os lugares. Estamos lá, eu e Cida Moraes, nos melhores lugares acontecendo up to date. Sexta pra sábado, meia-noite, canal 6 da NET. Gente carioca! Gente carioca! Gente carioca! Gente carioca! Gente carioca! Gente carioca! Obrigado.